Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, vamos ver como que está ficando a Hayabusa Turbo de 450 cavalos do Murilão aí, a gente está fazendo uns trampos nela aí, vamos ver como que está o andamento aí, olha como que está as motos aqui, aqui está esperando o Riva, essa daqui é a moto do meu sogro, é, deu uma quedinha aí, Escorregou na lesma, então, escorregou na lesma, essa daqui é a Minja, recebemos uma proposta nela de 10 mil reais acima da tabela do preço dela rapaziada, o que vocês acham, venda ou não venda a moto, só que o cara vai comprar, se eu entregar a moto dando 250 por hora, se entregar a moto dando 250 por hora, ele vai pagar 10 mil reais acima da tabela, e aí Cauê, o que você acha? Cara, o duro, é, ele não falou na onde? Se eu for numa baixada e dar 250 por hora, ele tem que me dar 10 mil reais acima da tabela, o duro é que eu, eu vou ficar mais feliz com ela do que com 10 mil reais, mano, isso que é foda, a motinha é da hora, mano. Existe coisa, mas o dinheiro não compra. Então, felicidade, o dinheiro não compra. Então, é, tem coisa que tem que pôr na balança. Se o cara falar que vai me dar 20 mil, mano, aí dá pra mim pensar, porque eu vou pegar o dinheiro, vou comprar a rota da Ninja 400. Vai ter que fazer tudo de novo, mano, cabeçote. Eu não descartei a proposta ainda, eu quero fazer essa moto dar 250 por hora, eu vou provar, não só pra ele, mas provar pro Brasil, eu vou gravar um vídeo dela dando 250 por hora. Os haters, vai falar que é mentira, que o vídeo é falso. Então, mas aí, os haters, vem aqui no dia do teste, pronto, acabou. Pode ser, pode ser. Se quiser pôr uma moto tomando do lado, né, ou pega o celular dele mesmo, escolha o GPS dele e coloca no bolso lá. Já era, pode ver os haters aí. E o Cauê tá aqui fazendo o trampo. Hoje o fio-bogu tá meio louco, porque é panigar em fazer escavamento, é essa daqui pra fazer 250 por hora. Ali, ó. Você já viu moto fazer regime? Moto fazer regime? Que eu saiba, o piloto se prepara, podia dar corrida. Não, aqui o piloto fica, adeus dará, comendo rodízio todo dia e quer que a moto emagrece. É, 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 o Murilão. É. E se sabe onde ele tá agora, né? Tá comendo rodízio por aí. Certeza, tá comendo rodízio por aí, mano, certeza. Ó, essa daqui era a peça original aqui, como que é o nome disso aqui, que eu ia falar pra galera aí. Ó, a Mufla. Mufla. Eu coloquei um banco aqui, ó. Na hora que eu arranquei, na hora que eu arranquei o tanto. Chegou nessa peça feia aqui. Será que essa daqui? Mano, é, ô Murilo. Com todo respeito, mano, né? Tá feio o bagulho. Tá feio. Tá feio, né? Tá feio. Aí eu sentei aqui, né, pra mim poder tentar entender pra onde vai, pra onde vem, tudo isso aqui. Misericórdia. Mano, tem um rolo aqui, ó. É, eu acho que é reserva. Sei lá, só pode, deve ter três chicotes. Rapaz, você vai deixar o chicote pra outro lado, mano. Aí você, ó, tem banqueiro aqui, tem plug aqui. Moço, ó, ó, ó. Olha isso. Misericórdia. Olha isso. Não, mas você acha que acabou? Você acha que acabou? Tem isso aqui, ó. Eita. Ó, olha aqui. Ô, louco, velho. Ó. Ô, louco. Isso que é uma moto corrida, mas pode mandar na rua mesmo, tudo aceso. Falar pra você... Eu tô meio perdido aqui. Tá perdido? Tô meio perdido aí. Tô meio perdido calcinha aí em Ludmel? Eu tô meio perdido que calcinha na Ludmel. Então o Cauê vai destruir. Mano, é pesado aí, Cauê? Ah, é que tem bastante coisa nela aqui, né? Tá a rosca aqui da válvula, só que a válvula é bem leve. Ela é toda de alumínio, ela é fininha. Eu vou pesar ela ali agora. Pra gente ver quantos de peso que ela tem. E mostra pra galera o que você tá fazendo aí. Aqui, ó. Olha aqui, rapaziada. O Cauê tá fazendo aqui, ó. Explica pra galera aí, ó. Ficou a gente fez uma moldura já, ó. Olha que top. Esse daqui vai ser o... É o molde que eu tava fazendo pro tanque. Esse daqui vai ser o molde... Esse daqui vai ser o tanque dela. É, aqui, ó. Já, já, já fiz aqui essa peça de alumínio. Já começou a fazer a peça, agora você vai soldar. Antes tinha uma aranha... É de alumínio isso daqui. Olha aí, rapaziada. Mano, leva, leva, leva. Aqui tinha uma aranha pra poder fixar a futec. Porém, eu aumentei a área de tanque, eliminei a aranha. E vamos fazer isso aqui, ó. E vou parafusar esses coxinhos aqui, ó. Já direto aqui, ó. Entendi. Então a futec já vai ficar direto aqui já. Ou seja, a futec já parafusada no tanque e elimina a aranha e aumenta a área de tanque. Então, rapaziada, pra vocês entenderem, não vai ter mais aranha. Aí você vai soldar dois bagulhinhos aqui. Ai, que bonito. No tanque. Top, hein. Quero ver o nosso, depois quando não vai ligar, hein. Misericórdia. E são seiscentos? É, seiscentos. Ah, mas aí é o mais top, né? É o bichão, né? Mas aí é o bichão, né? Ó. A gente vai eliminar aquela múfula feia. Vou pegar, olha. Certo. Múfula. Múfula. Olha o nome do bagulho. Múfula. Múfula feia aqui, ó. A gente vai aqui, ó. Pode vir aqui por baixo? Certo. Tem aqueles caninhos ali pra poder prender essa mangueira aqui. Que ela funciona como mangote pra poder prender na... Pra que serve isso? A turbina vai gerar um ar. Esse ar vai subir, vai entrar aqui e vai entrar pra dentro do... Então tem que ter isso aqui, senão não funciona. Não tem como a turbina jogar o ar. É isso aqui. Então, rapaz, isso aqui serve pra turbina. Pra quem não sabe o que é isso, tá chegando agora. A turbina vai jogar a pressão de ar, né? Vai entrar aqui dentro da pressão do ar e vai sair dentro dos TBI. Dentro dos TBI. E a gente vai usinar esses tabuinhos aqui, ó. Certo. Pra colocar aqui depois, pra soldar eles aqui, ó. Vai ficar soldado aqui, ó. Pra poder prender a mangueira neles. Essa múfula aqui, ó. Ela vai ser desse tipo. Aí, vai fazer uma nova múfula. Um negócio bem profissional agora. Olha aí. Vai soldar tudo. Vamos tirar tudo aí, ó. Vou montar ela agora aqui, ó. E outra. Como vai ficar ali. Vai fazer ela de coisa? Igual, né, fez a BEM lá de... Manda térmica? Ou não? Não vai ter necessidade. Ah, eu acho que não tem necessidade porque é só um tiro só que a moto dá, né? A moto não consegue andar. Não vai andar, né? Então, certo, não vai precisar. Porque não vai entrar aqui. Não precisa. Não precisa. Então, eu vou... O mervei ali agora, eu vou pontear ela ali. A gente vai encaixar ali pra ver como vai ficar essa múfula aqui. Se ela consegue realmente ter mais área de... De caixa. E menos peso. Vamos montar ela lá? Vamos ver como é que vai ficar. Vou colocar ali e vai meter só no logo. Não tem medo. Não, 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 não. Isso que é bom ver a medida aí. Não, 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 não. E aí, rapaziada. Continuou. Fez bastitinho o treinamento aí. Quente. Tá quente. Quente pra molhar essa? Vixi. Quer pôlar pra galera pra não ficar ficar? Só pra gente travar essa porta aqui. Fechou assim. Fechou. A gente vai travar aqui, né? Que vai lá na moto pra não ficar. E aí, Cauê? Vai dar bom? Vai dar bom ou não vai dar bom? Não, não vai dar bom o bagulho. Olha aqui, rapaziada. Olha aqui que eu vou pegar pra vocês o que era e o que vai ser aqui, mano. Olha o que era aqui, ó. Eita, porra. É louco, mano. É pesado, hein? Malaico do céu. Que miseria. Ó, era isso? Era isso. Ah, era feio. Nossa. Ô, moleque. Era feio por bosta. Era feio por bosta. Só não joga no jogo e vai quebrar o piso. É, aqui é o piso. E agora? Olha que bolo bonito. Agora vai ficar bonito. Agora o goleço a pontilhão, tá? Olha só. Depois vai fazer só uma... Fazer uma descontaminação aqui. Pra depois poder soldar. Bem bonitão. Olha aqui, ó. Aqui vai ficar... Vai ficar assim. Vou montar ele nessa posição aqui. Será que vai ficar, rapaziada? E não vai ter mais tanque. O que vai ter aqui por cima? Agora vai ser só uma capa de carbono. Uma empresa vai fazer uma capa de carbono. Ah, só uma capa de carbono pra substituir o tanque. O tanque não vai ter mais, rapaziada. Esse tanque não são aí. Vai ser substituído. E aqui vai ter uma tampa com combustível ou vai ser... Vai, vai ser um... Eu tô... Eu tô... Você tá desenvolvendo ainda. Na verdade, não... É... Vai saindo, sabe? Vai saindo. Isso aí, rapaziada. Vai saindo na hora. Não tem como falar como que vai ser, porque às vezes pode... Porque nem eu sei. Pode ser que chegue lá no final, lá... Vorda tudo de novo e começa tudo do zero de novo. É isso aí. É, eu imaginei na minha cabeça. É o que eu imaginei na minha cabeça. Eu não sei se vai lá certo. É. Eu imaginei ele nessa posição. Nessa posição aqui. O piloto consegue... Você já viu o espaço já aqui. Consegue virar as bengalas aqui, ó. Sem pegar, porque ele tem esse recuo aqui, ó. Certo. Pra virar as bengalas. E eu imaginei que ele vai ficar... Tipo, aqui na frente, pô. Olha o tamanho da bolha. Olha o tamanho da bolha aqui. Olha aí. Aí. Rapaz, pôs nem inteiro aqui atrás. Rapaz... Isso aqui é a parte interna. Isso. Essa parte interna aqui, ó. Já foi tampado já o... O farol. Olha o farol. Então esse tanque iria ficar aqui, ó. Certo. Aí, rapaziada. Vai ser mais ou menos assim, ó. Entendeu? Uhum. Por ele ficar assim, o que que eu queria fazer? Eu queria pegar o furo redondo. Até tem um pedaço ali que eu peguei. Fazer o furo redondo aqui, ó. Pum. E fazer ele sair pra fora. Nisso que ele vai sair pra fora aqui, ele vai sair aqui, ó. Certo. Aí, em cima dele, eu colocava aquela tampa de engate rápido ali. A tampa de engate rápido. Essa tampa aqui, ó. A... Entendeu? Olha, ela ia ficar faceada aqui, ó. Ela ia ficar aqui, ó. Faceada. A tampa ia ficar aí. É. Aí o cara vai não acessar o combustível, ele... Já abre aí. Pá. Coloca... Entendeu? Entendeu. Coloca o veneno. Coloca o veneno. E pau brau. Porque é veneno isso aqui, ó. Ó, pra cor do bicho. É veneno. É veneno. Tem cheiro de gasolina, mas parece com álcool. E é verde. E é verde. Entendi nada. Aí tem um pouco de cheiro de nitrometano misturado com metanol. É. Aí você bebe, tem gosto de... Tem gosto de ralo de galo. De ralo de galo. Eita doideira, mano. Então, rapaziada, é isso daqui. Mostrei um pouquinho pra vocês como tá ficando aqui, né? E vai ficar um negócio top, mano. Agora a gente vai acordar aqui, ó. Vai acordar aqui, ó. Vai acordar o quadro. Pum. Hum. Entendeu? Vai eliminar, né? Não vai ter mais a rabeta. Essa parte traseira aqui vai arrancar. Vai ter uma rabeta. Mas isso daqui, ó. Vai sair tudo. A bateria vai ser jogada lá pra frente. A bateria aqui. A gente vai usar uma de lítio aqui, encaixadinha aqui, ó. Vou usar a bateria de lítio aqui atrás. Nesse espacinho que sobrou. Certo? Então, não vai ter mais a parte traseira da moto. Então, não vai ter mais a parte traseira da moto. Isso daqui vai ser elimination drop. Isso vai ficar louco, né? Vai. Vai continuar com aquela rabetona ou vai tirar fora aquilo lá? Essa rabetona vai ter ela mais para trás. Só com algum suporte de alumínio. Vai ter, ó. Vou fazer, ó. Também aqui. Esse quadro aqui é um quadro de aço. É. Deve ser, deve ser bem pesado isso aqui. Certeza. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um desse aqui de alumínio, começando daqui para trás. Então, ou seja, ele vai ganhar esse espaço aqui, ó. Olha esse espaço aqui, ó. Vai ganhar espaço para ele poder sentar. Certo. Entendeu? Que vai fazer um banco bem baixinho aqui para ele. Isso, vai fazer um banquinho bem baixinho. Então, vai ser, rapaziada. Então, só que ele ainda não sabe o que vai cortar aqui. Não sabe? Não sabe. E se não, ele pode cortar as coisas dos outros de surpresa, né? Igual fez que eu moro do Pedro. É. Igual fizeram com a minha bota. Igual fez que eu moro do Juniz. Ele é um dia que o Juninho veio. Fica bom do Juninho, mano. Esse Juninho veio com a minha bota em 2019. Esse é tamanho. Ó. Na hora que o grandão chegar aí. Ele pode chegar a cabeça aqui quase, você viu? Nós encostamos assim, ó. Né? Aham. Ele não consegue encostar assim. Ele encosta aqui, ó. É, mano? Tão grande o bicho que é. E fica confortável para ele. Fica bem. Encostado aqui no teto. É o grandão. É o grandão. Na hora que ele chega aqui, esse quadro aqui já vai estar cortado. Misericórdia. Não vai ter o que ele falar, porque ele já vai estar cortado. Se lasque. Se lasque. Será que ele vai ficar bravo? Vai não. Bravo é cachorro. Bravo é cachorro. Bravo é cachorro, rapaz. Então, rapaziada, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Já mostramos aqui agora. Vai ter que soldar isso aqui. Ele vai soldar também para chegar naquele cachete que ele está desenvolvendo. Então, a gente vai ficando por aqui. É um pouco do que está acontecendo aí na Rayabusa. Mas aí, a hora que for cortar, você me chama que eu vou abrir o próximo vídeo já cortando o quadro. Se lasque. Vai ter que gravar a reação dentro do ano que ele chegar aqui. Então, demorou. Demorou. Apreceu o Hulk. Apreceu o Hulk. É um monte de valor que os caras cortam o rabo, né? Acho que é. É um monte de valor que você... O Hulk chegando, cadê o rabo da minha moto? Vou arrancar esse rabo da moto dele. Ele quer aliviar peso? Que aí, deixa que o Noyck não vai aliviar peso. Vai cortar o rabo para ele. É. Então, é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.